E esse lindo palanque que nós estamos buscando o trabalho que produz riqueza porque o presidente da presidente do nosso país e o excelentíssimo senhor prefeito Júlio Bernardo e essa excelente cama de vereadores que deu e dá o mato de apoio para a construção do nosso querido Paraná e em primeiro lugar agradecer a classe humilde, fraco, lutadora que se não fosse vocês não tinha vereadores lá dentro e não tinha pediatra também lá dentro para falar em nome de Deus e Nossa Senhora Aparecida para ajudar Paraná e Júlio Bernardo que é muito merece. Eu quero deixar para vocês bem claro que Júlio não precisa de Paraná para Mirim, para Mirim que precisa de Júlio porque Júlio Bernardo é doutor, onde ele estiver ele é doutor é cheirar de Deus e de dor para livrar e aliviar a todos os seres humanos. Então meu Deus, eu peço o senhor e peço Nossa Senhora Aparecida antes de eu salvar o nosso 135 anos Júlio, eu peço a ela e peço a um Deus verdadeiro e a Jesus que Jesus, ela é Rabin, Rabin é Jesus que aquele cinco cego que estava lá que ele disse vai o tanto de Salomé e lave, põe aquela lama e lave que vê a tua vista Senhor, eu não encerro, vai que eu te ordeno e os cinco cegos foi e lavou e vê a vista mas só um agradeceu, quatro não agradeceu não importa Júlio, que Deus e Nossa Senhora Aparecida e teus amigos está contigo para produzir o trabalho e a saúde das crianças carentes de Paraná então Júlio, como tu me disse nesse instante que vai caçar a rua do saudoso, meu irmão que aqui, em nome do Senhor Jesus o que tu, meu irmão, pensou dentro de Paraná e me pediu e fez Paraná e me enriquecer com teus esforços e Deus te chamou, ó Deus do alto céu eu queria, meu irmão, Júlio, que ele estivesse aqui conosco para ele ver essa grandeza e te agradecer também o que tu me disse que Deus te agradece, ele agradece e Deus agradece ó tio Dedé, me dê força para defender os próprios humildes da minha terra junto com Júlio Bernardo ajudado por Deus e Nossa Senhora Aparecida e meus amigos que enquanto me vê, eu tenho coragem de trabalhar e produzir riqueza para as crianças carentes e os carentes de Paraná Obrigado, Deus abençoe a nós e abençoe a esse lute perfeito que tanto bem deseja Paraná Obrigado, sociedade Obrigado e nunca esqueça desse homem que eu peço vocês em nome de Deus e do Senhor todos, meu irmão Muito obrigado Obrigado